Fala pessoal, mais um vídeo aqui trazendo informação para vocês, para que vocês possam usar no seu desenvolvimento, para você crescer na carreira, se alavancar como líder. E como vocês sabem, hoje é dia de indicação de livro. Meu objetivo é não deixar você errar aí tanto livro que tem para você comprar, tantos livros aí que são opções e eu tenho comigo que a maior parte de vocês não tem tempo aí para investir em coisas erradas. Então o objetivo aqui é trazer livros que efetivamente façam valer a pena. E como vocês sabem, toda vez que eu indico um livro aqui, tem ali o sorteio do mesmo livro no Instagram. Então corre lá, arroba Rick Basaglia, participa do sorteio. E o livro de hoje é o Sapiens, do Harari, que é uma breve história da humanidade. Esse livro, gente, é um livro fantástico. Eu particularmente não conheço ninguém que tenha lido esse livro e não tenha gostado e não recomende para outras pessoas. Ele traça um panorâmico histórico, desde a criação lá da humanidade, lá atrás efetivamente chegando, antes do Sapiens efetivamente, e como a gente chegou onde chegou e o porquê nós chegamos onde chegamos. Um dos grandes pontos que particularmente eu sou bastante crítico hoje no mundo executivo, a maior parte das pessoas são muito influenciadas por buzzwords, né? As palavras do momento, as teorias do momento e todo mundo sai seguindo a manada, né? Todo mundo já falou da questão do efeito manada. Então refletir o porquê, quem nós somos, por que somos e quais são os impactos é um dos pontos onde particularmente eu acredito que faz toda a diferença ler esse livro. E além do mais, se você gostou desse livro, eu vou fazer algo diferente do que eu normalmente estou fazendo nos outros vídeos, eu já vou indicar um outro livro dentro desse mesmo vídeo, que é 21 lições para o século 21, aonde ele traz também muitos insights do que vem pela frente, do que pode existir de impacto. Enfim, o Harari, para mim, é um dos principais escritores e pensadores que conseguem entender e trazer contextualização para o que a gente está vivendo. Definitivamente, eu recomendo que você acompanhe as obras, existem mais algumas, mas na minha opinião essas duas são as melhores, vale a pena efetivamente. E a reflexão que normalmente eu recomendo para quem lê um livro do Harari é, depois que você vê a profundidade que alguém chega nas análises, tenta avaliar os seus fatores de vida, as suas passagens de vida, os seus impactos na carreira e tenta chegar em reflexões mais profundas do que tem acontecido na sua empresa, no seu desenvolvimento, na sua vida como executivo. E, particularmente, eu acredito que vai ter aí uma oportunidade gigantesca para você se desenvolver. E se você gostou desse vídeo, mais uma vez, deixa aqui a sua curtida, assina o canal, deixa um comentário e não esqueça, todos os vídeos que eu gravo aqui são vídeos com as sugestões de temas dados por você. Então, me deixa aqui no comentário um tema, ou me manda ali no Instagram também, arroba Rick Basaglia, que vai ser um prazer gravar um vídeo aí ajudando você a esclarecer as suas dúvidas. Um grande abraço e te espero na próxima semana. E aí